Não acredito! Como vai? Tudo bem? Aqui está aqui o gigante! Tudo bem? Como vai? Muito obrigado, Danilo, pela sua participação aqui na nossa live. Eu que agradeço o convite aí. Você é um irmão, você sabe que a vida me deu vários presentes. A sua amizade é uma delas. Muito obrigado. E você é uma pessoa bem-humorada, você é espirituoso. A pessoa espirituosa é aquela pessoa cheia de vida, cheia de espírito, cheia de energia, de criatividade. Eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser uma conversa espirituosa, cheia de ensinamentos, cheia de mensagens, cheia de vida, cheia de dicas. Porque o povo precisa, o Brasil precisa de luz, o Brasil precisa de motivação, o Brasil precisa de esperança. Sempre precisou, principalmente agora, nesse momento, nesse momento em que estamos vivendo, nesse momento, esse cenário de incertezas. Então eu dou boas-vindas para todos os nossos telespectadores que estão participando ao vivo. Depois essa live vai ficar lá no nosso IGTV. Depois os melhores momentos vão para o YouTube. Muitas pessoas vão usufruir. Muitas pessoas vão poder absorver essas mensagens que nós vamos compartilhar aqui na nossa conversa. Porque essa conversa, essa é a conversa de dois amigos. O Rabino de um lado, o Comediante do outro, que está com a vista da Torre Eiffel, que eu estou vendo. Está aqui, olha que maravilha. A vista, estou aqui em Paris, viu? Você está em Paris. Você se arriscou, hein? Você se arriscou. Esse aqui é o cenário do meu talk show. Estou aqui no estúdio SBT. Muito legal essa sua vista. Já estou vendo que você está inspirado essa noite. Olha, para começar, eu já vou logo começando para a gente não perder tempo, porque o tempo é valioso. O Instagram vai nos derrubar daqui a uma hora. Então a gente tem que aproveitar aqui cada segundo, porque esse momento é histórico. O Rabino e o Comediante, acho que nunca aconteceu isso. Eu acho que nunca isso aconteceu. Só a quarentena para poder proporcionar esses encontros. Os nossos encontros sempre foram reservados, nossos cafés. Mas agora a gente está abrindo isso. A gente está abrindo isso. E é muito importante a gente aproveitar esse momento. Então eu recebi informações privilegiadas. Informações privilegiadas de você. Ih, lá vem. É, eu recebi, eu recebi. Eu não vou falar quem foi que me falou, mas parece que na época do colégio, na época que você estudava, ó, Melissa Eli, bem-vinda, todo mundo participando. Que legal. Bem-vindos a todos. A chuva de corações. Chuva de corações. Então eu recebi as informações que você na escola, a professora, o auditório da escola, você me confirma se é verdade. O auditório da escola era assim, as cadeiras em cima. É. E embaixo era o palco. Não era isso? Era isso aí. Perfeito. Então estava todo mundo sentando. E a professora lá embaixo pediu, falou no microfone, alguém quer contar uma piada? Pode vir, alguém quer contar uma piada? E aí todo mundo ficou em silêncio e de repente você levantou, você levantou, aí você se direcionou até o palco, todo mundo te observando e logo do lado do palco tinha uma porta e você saiu pela porta. Exatamente. Exatamente. Quem quer contar uma piada? Eu falei, eu levantei e todo mundo parou. Oh, corajoso. Vai lá. Aí eu desci e saí pela porta e fui embora. Então isso foi uma informação privilegiada que eu recebi. Todo mundo deu risada, todo mundo foi ao delírio. Isso na época de escola. Isso foi na época de escola, meu irmão. E tem um outro roteiro que você já escrevia desde cedo, humor, a veia humorística. Fazia parte do seu DNA. Cada um tem uma missão, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E outra informação privilegiada é que roteiros de humor, numa época em que não existia YouTube, numa época em que vídeos de internet não existia, você foi vanguarda. Você gravava fitas, você gravava esquetes de humor, Ninja Man, Ninja Man, o famoso. O famoso, Ninja Man. Eu fazia filmes, é. Esse Ninja Man entrou pra história, porque isso mostrou esse seu lado cômico desde cedo. Eu não vou te revelar, talvez você descubra no decorrer da live, quem me revelou essas informações da sua infância, do seu passado. Tem muito dedo duro aí, muito dedo duro aí, hein? É? Eu quero ver se você descobre, porque depois ele mandou uma pergunta. Acho que pela pergunta, no final a gente vai abrir pras perguntas dos seguidores. E pela pergunta dele, eu acho que você vai adivinhar quem é. Mas a minha pergunta é a seguinte, Danilo, preste muita atenção. Uma vez no teu programa, você me perguntou como é que eu sabia, como é que eu senti a vocação pra ser rabino, como é que eu descobri isso? E eu te respondi no ar que cada um tem uma missão nessa vida e que a vida nos leva para essa missão. A minha pergunta inicial, pra abrir a noite, é a seguinte. Você tinha essa veia cômica desde cedo, porque essas histórias dizem por si só. Mas quando é que você decidiu, porque você trabalhou com outras coisas também, quando é que você decidiu bater na mesa e explorar de verdade esses seus dons, essa sua vocação? Quando é que você decidiu parar tudo o que você estava fazendo, escrever as suas piadas, pedir permissão nos bares para se apresentar, ir atrás do seu sonho? Quando é que você bateu na mesa e falou, it's now or never? Essa é a minha primeira pergunta pra você. Bom, eu, na real, sempre fiz isso aí instintivamente. Eu cresci em Santo André e tem uma coisa que eu adorava, chamava Revista Média. Certo. Média Magazine, a famosa Revista Média, que tem uma coleção de Média aqui. E isso, sem dúvida alguma, moldou o meu humor. Foi uma das coisas que moldou o meu humor, foi a Revista Média. A outra, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive, que me deu um estalo, que eu falei, eu queria fazer isso que esse cara está fazendo. Eu tinha uns quatro ou cinco anos. E você vai lembrar, Ravino, porque passava toda semana um filme do Jerry Lewis na Sessão da Tarde. Você lembra dessa época? O Jerry Lewis, que é judeu, inclusive. Que é judeu, inclusive. Então, a primeira vez que eu olhei pra alguém que eu falei, eu queria fazer o que esse cara está fazendo, foi pro judeu Jerry Lewis. Eu tinha uns quatro anos. Uns quatro ou cinco anos. Toda semana, na Sessão da Tarde, passava um filme do Jerry Lewis. Era essa época. Eu tinha quatro anos. Eu falava, eu quero fazer o que esse cara está fazendo. Então, aquilo, pra mim, eu já... Era o cara que sempre buscava ser o engraçadinho, o idiota. Sim. E depois, adorava o Ed Murphy também, que também virou referência. O Jerry Lewis, o Ed Murphy. Então, você assistia essas figuras e se inspirava. Eu assistia e falava, eu quero ser o que esses caras é aí. E aí, eu comecei a lia a revista MED, toda semana ia na banca ver se tinha a revista MED nova. Então, foram as coisas que mais moldaram o meu humor, foram essas coisas. Foi o Jerry Lewis, quando eu tinha uns quatro anos, revista MED, bababá. Então, eu sempre, tudo o que eu fazia, eu metia isso aí. Eu tinha meus tios, o irmão da minha mãe, meu tio Mauri, meu tio Zé, que também eram sempre metidos engraçadinhos. Sempre, sempre. Então, eu gostava muito de ver o jeito que eles eram e sempre... Acabou sendo inspirações pra mim, assim. E aí, assim, eu sempre... Porque você trabalhava com outras coisas. Então, a minha pergunta foi, quando é que você bateu na mesa e falou, vou atrás do meu sonho? Então, e aí, eu sempre tive uma... A minha personalidade foi moldada com humor, porque eu sempre cresci consumindo isso. Então, se eu tava na quinta série, se eu tava na escola ou se eu tava no trabalho, trabalhando nessas outras coisas que você disse, eu sempre tava fazendo esse tipo de charopada de graça, sem receber nada por isso. Então, não teve um momento que eu falei, agora eu vou ser comediante. Eu meio que sempre era, sem ganhar nada. Mas aí, aconteceu um monte de coisa na minha vida, resumindo bastante aqui. Apareceu aquela época lá que a internet começou a ser de graça, tinha aquele IG lá. Eu esperava dar meia-noite, porque depois da meia-noite cobrava um pulso só e eu conseguia entrar na internet. E aí, quando eu entrei na internet, eu comecei a ver as coisas que eu sempre gostei, mas eu não tinha acesso. Então, o que eu ia pesquisar? As carreiras do Jerry Lewis, que eram as coisas que eu tinha há quatro anos e gostava. Você lia isso. É, o que eu ia pesquisar? O cara começou fazendo stand-up e tal. Eu falei, o que tem? Eu quero fazer esse negócio, então. E aí, eu comecei a pesquisar, começou a encontrar e comecei a ver que tinha pessoas que estavam querendo fazer stand-up também. E aí, eu comecei a fazer o caminho assim. Aí, aconteceu um monte de tragédia na minha vida. Calma, já vai falar daqui a pouco isso. Segura. Aí, aconteceu um monte de coisa. Eu falei, ah, quer saber? Vou arriscar fazer o que eu gosto. E aí, eu peguei... A impuição. É, eu peguei, trabalhava de dia em Santo André, pegava trem e ônibus, ia de noite pra São Paulo. Quer dizer, duas conduções, trem e ônibus. Trem e ônibus. E aí, porque foi a maior fase da minha vida que eu já não... até o carro levaram. E aí, eu vinha, fazia o show, mas o show acabava. Eu vinha, tentava convencer as pessoas que estavam fazendo stand-up a deixar me apresentar. Tentava convencer o dono de bar a deixar me apresentar. Ninguém sabia direito o que era o tal do Dudu. Quem é ele? É, quem é ele ou quem que é esse tal de stand-up também? Tem até uma coisa legal que... Tem alguns filmes que tinham stand-up... Sei lá, tem um filme do Tom Hanks, por exemplo, chama Palco de Ilusões. Era um filme que ele era um comediante de stand-up. Mas se você pegar esse filme antes da cena de stand-up que nós ajudamos a criar no Brasil existir, você pega o filme, a caixinha do filme, a VHS, o DVD do filme e lê atrás, eles não sabiam como descrever a profissão do Tom Hanks. Ah, não tinha o conceito stand-up, ainda não existia a definição. O formato existia, a definição ainda não. No Brasil, ninguém sabia. Então, você pega lá o Palco de Ilusões, você vai ali atrás da caixinha, estava assim, Tom Hanks faz o papel de um cômico norte-americano que se apresenta em casas noturnas. É verdade isso. Ou seja, foi nessa época que eu saí de casa para fazer stand-up. Hoje, depois, eu citei esse exemplo porque um tempo relançaram o DVD Palco de Ilusões do Tom Hanks. Aí você lê atrás da caixinha de DVD, está escrito Tom Hanks, um comediante stand-up, aí mudou, aí já tinha o conceito. Então, eu comecei a fazer stand-up... Você foi um dos percussores do stand-up no Brasil. Exato. Eu fui um dos que ajudou a formar o cenário, a levantar a cena, a alimentar a cena, a criar lugares para as pessoas se apresentarem, a criar texto, a apresentar o que era. Autoral, né? Contudo autoral. Exato. Porque antes tinha pessoas que contavam piadas, mas a piada era igual passarinho, ninguém era dono. O Aritoledo... Todo mundo contava as mesmas piadas. Então, eu sou uma das pessoas que ajudou na cabeça das gerações que você precisa criar a sua própria piada. Que piada é igual poesia, é igual música. Alguém escreveu para ela funcionar, para ela... Sim, e existe uma inteligência por detrás, uma forma. Exato. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. É incrível. Então, você resolveu arriscar seguindo a sua intuição. A intuição de algo que não existia. Porque, como eu te disse lá, eu dei o exemplo da caixinha do stand-up lá do filme do Tom Hanks, nem quem ia escrever um filme, nem quem ia escrever a sinopse do filme sabia o que Tom Hanks fazia, porque o conceito não tinha aqui. Essa foi a época que eu comecei a sair de Santo André e vir para cá. Então, você imagina a dificuldade... Então, você trabalhava período comercial e, de noite, ainda fazia esses percursos. Para tentar convencer as pessoas que poderia funcionar um negócio que elas nem sabiam o que era, que era o tal do stand-up. Incrível. Como eu te disse, quem ia escrever a sinopse do filme nem conseguia definir o conceito. Porque era uma coisa... Não existia. Sempre tinha. É. E aí, eu comecei a fazer, comecei a fazer, mas sem pretensão. Fazia porque gostava. A minha recompensa... A minha recompensa não era ter uma carreira, não era ganhar dinheiro. A minha recompensa era fazer o que eu gosto e saber que as pessoas gostavam do que eu estava fazendo. Eu só pensava nisso. Todo o resto que aconteceu foi consequência. Foi consequência. Porque você nunca pensou em algo, você nunca condicionou a comédia, o seu humor, essa sua atuação. Nunca condicionou isso a dinheiro, a fama, a prestígio. Não. Não, você fazia o que você gostava. Você queria que mais pessoas tivessem acesso a essa magia contagiante do humor. Isso é incrível, é incrível. Por isso que você teve sucesso. Tem uma frase, é uma frase judaica. O judaísmo, a base do judaísmo tem várias... O judaísmo existe em vários pilares. Um deles é a alegria. Se não tem alegria, não tem a presença divina. Exato. Então, você proporcionar alegria para as outras pessoas, não tem nada mais nobre do que isso. Você se deu conta que isso que você fez, a sua coragem, a sua determinação, a sua força de vontade, você arriscou. Foi um risco. Mas você foi atrás, sem pensar na recompensa e sim no caminho. Porque não existe caminho para a alegria. A alegria é o caminho. Eu costumo falar muito isso. E é comprovado. Olha o bem que você faz para as pessoas. É comprovado, cientificamente, os cientistas já provaram isso, que a felicidade, o status de felicidade, ele tem um efeito positivo na saúde física das pessoas. Sem dúvida. Você sabia? Você recebeu esses dados? Isso foi estudos que foram feitos em 125 países. A Universidade de Harvard já comprovou isso. Que existem evidências que comprovam que a felicidade tem influência positiva no sistema cardiovascular, no sistema imunológico. As pessoas tristes, elas têm imunidade baixa. Por isso que agora o seu trabalho é primordial. As pessoas estão com medo do vírus. Muitas pessoas estão tomando as providências, mas elas têm mais medo de pegar. E esse medo de pegar abaixa a imunidade delas. É verdade. Esse pânico baixa. Mas essa é a própria natureza da piada. A piada é feita para aliviar tensão. Então existem pontos de tensão. Coisas do tipo, desse assunto ninguém pode falar. Esse assunto é tenso. Olha, esse tipo de coisa não se fala. Olha isso aqui. Só de falar nisso, todo mundo fica tenso. E o papel do humor é exatamente pegar esse ponto de tensão e fazer você rir dele. Ou seja, é aliviar aquilo que é estressante, que é tenso. O papel da comédia é aliviar pontos de tensão. E você pode ver que quanto mais tenso é o assunto, maior é o riso que você consegue quando fala dele. É a distorção cômica. Exatamente. E o humor judaico é isso também. Os judeus passaram por muitas tragédias e deram risada nessas situações. Isso que manteve eles vivos e ativos com a esperança lá em cima. Sem dúvida. O que você está falando é uma verdade que tem que ser compartilhada. Foi muito bom que você tocou nesse assunto. Os judeus são mestres num tipo de humor que é o que eu acho que é um dos meus preferidos, que é o que eu mais faço, que aliás é o que é a revista média, que é o humor autodepreciativo. É isso, ri de si mesmo. Ri de si mesmo. O judeu, a grande contribuição dos judeus para o humor é o humor autodepreciativo. Eles fazem isso como ninguém. E o meu humor tem muito disso. Hoje, assim, hoje todo comediante sobe lá e fala da própria mãe. Mas isso, quando eu comecei a fazer, ninguém fazia aqui. Hoje, né? Então, a revista média que eu disse era isso. A revista média se tratava como uma revista horrível. Papel higiênico, a revista que não vale nada. E eu adorava que eles se autodepreciavam. E o meu humor, a base é essa. Incrível. E lá que você queria trabalhar e você foi a colunista da revista. Acabei desenhando. Acabei sendo cartunista. Acabei sendo cartunista, exato. Um sonho realizado, né? Você aderirar tanto um projeto e fazer parte dele. Muito legal. Exato. Que bacana. Danilo, olha só. O café aqui é virtual, não tem problema. Mas se você quiser, você pode fazer o seu. Olha aí. Eu vou fazer aqui uma benção, uma benção. Baru ha toa do ino e lo yei no melefa rolam, xa kol ni yobid varo. Café abençoado. Café abençoado. Antes de beber, antes de comer, a gente faz uma benção. Xa kol ni yobid varo, que tudo existe através da sua palavra. Então, o judaísmo, ele é gratidão. O nome judaísmo, de onde vem o conceito judeu? Por que nós somos chamados de judeus? Você sabe o motivo? Porque nós somos descendentes de Yehudá. Judá era um dos doze filhos de Jacó, de Iacov, as doze tribos de Israel. E as tribos se perderam. A única tribo que sobrou foi a tribo de Judá, tirando os levitas e os coanimos sacerdotes. Sim. Agora, por que justo a tribo de Judá, que deu origem a todos nós? Por que justo Judá e não os outros? Por que eles não tiveram esse mérito? Olha só que interessante o que a Kabbalah fala. Você que gosta de Kabbalah. Adoro. Olha o que a Kabbalah fala. A mãe de Judá foi Leia, a matriarca Leia. Ela achava que ela ia ter só três filhos com Jacó. Ela achava que, como são quatro mulheres, cada uma vai ter três. Quando ela teve o quarto filho, Danilo, ela agradeceu com muita emoção. Ela falou, puxa, eu recebi um quarto, eu achava que eu ia só ter três. A Pá Modeta Shema, ela falou. Essa vez eu vou agradecer com muito mais força, com muito mais vontade. Eu estou emocionado, eu recebi mais do que eu merecia receber. Então, ela deu o nome da criança de Yehudá, que vem da raiz Odaá, que é gratidão. Então, o judeu, a essência do judeu é agradecer. Agradecemos antes de comer, depois de comer, quando acorda. São três rezas diárias. São muitas bênçãos de gratidão. E eu queria tocar nesse ponto, porque existe uma frase que mexeu com você e que transformou a sua vida. É uma frase que é relacionada com a gratidão. Sem dúvida. Em tudo dá graças. Exatamente. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, para as pessoas se inspirarem. É, essa frase foi uma frase que, quando eu perdi o meu pai, eu passei por muita coisa, assim. Eu tive um período da minha vida, assim, que foi uma avalanche. A gente não tinha nada material. Nunca tivemos coisas materiais. Eu morava num quarto e sala em Santo André. Quem quiser saber, mais ou menos, de onde eu venho, o Cabrini, o repórter Cabrini, uma vez, fez uma matéria sobre a minha vida. Ele foi lá em Santo André. Ele foi lá na casinha que eu morava. Ele mostrou exatamente de onde eu venho, do lugar e tal. E a gente morava lá. Não tinha riqueza material, mas tinha muita riqueza espiritual. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa. O exemplo que meu pai me deixou, de bondade mesmo. Meu pai ajudava as pessoas sem querer nada em troca. Nunca. Tem uma frase sua, já você continua. A frase do teu pai, que você publicou numa revista. Ah, sim. É, isso. Pode falar. Que o meu pai, ele sempre me ensinou que você tem que fazer sem querer nada em troca. Você faz... Porque a pessoa precisa. É se colocar no lugar. Você falou uma frase forte que, no enterro dele, não tinha quase gente pra carregar o caixão. Então, a grande mensagem que ele te deixou em vida e a grande mensagem que ele te deixou em morte. Eu lembrei disso agora. A grande mensagem que ele me deixou em vida é pra fazer tudo que você puder pelos outros. E em morte, pra fazer sem esperar nada também. Perfeito. Então, meu pai, sim. Foi um cara... A melhor pessoa que eu já conheci, assim. Deus me honrou muito com o pai que me deu. Muito. Não poderia ter tido pai melhor. Perdi meu pai quando eu estava 17 pra 18 anos. Seis meses depois, perdi minha irmã. Uma semana depois, fui socorrer um amigo. Roubaram meu carro. Foi no dia daquele apagão lá que deu no Brasil inteiro. Deixei meu amigo no hospital. Voltei pra casa. Tinha perdido tudo porque o apagão queimou a TV. Queimou o videocassete. Queimou tudo que a gente tinha. Todos os eletrodossos. As únicas coisas que te restaram. Só ficou minha mãe lá. A casa de aluguel que nós morávamos. Nós voltamos a estar casero, assim. Eu e minha mãe. E em todas essas perdas que eu tive, sempre foi soprado na minha cabeça que em tudo dá graças. E eu sempre entendi que tudo é tudo. O que está fora do tudo? Nada. Não tem nada fora do tudo. Tudo é tudo. Então, quando meu pai morreu e vieram me avisar que ele morreu, meu pai morreu no meu braço, mas a gente tentou socorrer, levou no hospital. Chegou no hospital, o médico veio lá e falou, olha, ele morreu. Eu estava sentado na calçada, na sarjeta, literalmente. Naquela hora me vem, olha, em tudo dá graças. Porque essa é a vontade de Deus. Então eu dei graças a Deus porque Deus permitiu que eu tivesse um pai que foi o melhor pai do mundo pra mim. E também dei graças a Deus porque em tudo você dá graças. Então eu dei graças quando eu nasci, dei graças quando meu pai morreu, dou graças hoje, amanhã eu não sei o que vai ser de mim, mas é importante sempre dar graças porque eu acho que Deus é... Tudo está no plano de Deus. Deus tem o controle de tudo. E a gente é muito pequeno. A gente não compreende. Mas a gente tem que ter fé que se Deus está fazendo é porque é a melhor coisa a ser feita. Então, pela fé, eu acho que nós temos que dar graças a Deus e confiar que você pode estar passando dificuldade agora. Você pode passar dificuldade no futuro, pode ter passado no passado. Mas os planos de Deus são muito altos pra gente compreender. Então só nos resta agradecer mesmo. Eu acho que quanto mais a gente agradece, mais a gente se liberta da pequenez humana. A pequenez humana não alcança a sabedoria de Deus. Então Deus deve estar fazendo uma coisa ótima por você agora e você nem se dá conta. Então só agradeça. Perfeito. Fiquei emocionado de escutar. A maior herança que você recebeu do teu pai foi a educação. Os valores. Sem dúvida. E isso vale mais do que qualquer quantia financeira. Meu pai me ensinou o temor a Deus, sabe? Isso eu aprendi em casa com meu pai e com a minha mãe. Que existe um só Deus e a gente deve temer esse Deus. A gente deve viver com temor a esse Deus. Agora, eu também creio que nem isso, que nem a consciência de eu dar graças a Deus vem de mim. Porque eu acho que o ser humano, ele é tão mesquinho e miserável, que até isso ele é incapaz de pensar sozinho. Então até isso eu dou graças a Deus porque eu tive o privilégio de ter, dentre meus muitos erros, minhas muitas falhas, que, olha, se eu enumerar aqui, nós ficamos até amanhã enumerando tanto de erro, falha, que eu cometo todos os dias. Mas dentro da minha miséria humana, eu tive a graça de entender que eu devo dar graça em tudo. E nem isso é mérito meu. Isso pra mim também é mérito de Deus. Tá vendo só? É muito boa essas lives porque eu quero que o mundo conheça esse seu lado. As pessoas conhecem o personagem, as pessoas conhecem o apresentador, a figura, o Danilo Gentili. A vida me presenteou com o ser humano, o Danilo Gentili. Com esse caráter, um homem de Deus. É sempre legal. Nossos encontros sempre foram com muito conteúdo, muitas mensagens de vida. Sempre legal tomar café com o Rabir. É uma alegria. Uma alegria. Presta muita atenção no que você falou. Em tudo dá graças. Tem uma frase no Talmud. Talmud é a Torá oral que foi registrada dois mil anos depois, pra não ser esquecida. E tem uma frase que fala o seguinte. Kol de avidrahmaná letav avid. Tudo que Deus faz é bom. É isso. Tudo que Deus faz tem um propósito positivo por detrás. No momento da dor, você não entende o motivo. Mas lá na frente você vai entender. Isso se chama emuná, que é o conceito básico da fé judaica. Quer confiar e saber que ele não quer ter o mal. Pelo contrário, ele te coloca em situações diversas pra extrair o potencial que tava escondido e que você nem sabia que você possuía. Presta muita atenção, Danilo. A Kabbalah fala uma coisa que tem a ver com o que você falou. Em tudo dá graça. Quando você fala pra Deus que tá bom, imagina você perder o teu pai. Seis meses depois, perdeu a sua irmã, sua única irmã. Teve o apagão, queimou todos os eletrodomésticos da casa. Por exemplo, você recebeu o único bem que era um golzinho velho. E nesse golzinho você ainda foi socorrer o seu grande amigo e roubaram o golzinho também. Uma semana depois que a minha irmã morreu. Uma semana depois da que a sua irmã morreu, que a sua irmã faleceu. Aí você, nesse momento, o que você falou pra Deus? Tá bom. Isso é bom. Em tudo dá graças. Então, a Kabbalah fala que quando você fala pra Deus que tá bom, sabe o que ele fala pra você? Ah, você acha que isso é bom? Eu vou te mostrar o que é bom de verdade. Agora você vai ver o que é bom de verdade. E se a pessoa, pelo contrário, ela reclama, ela sempre tá reclamando e resmungando, tá ruim. Aí, infelizmente, medida sob medida, o que vai acontecer? Ah, você acha que isso é ruim? Você vai ver o que é ruim de verdade. Então, irmão, você é um exemplo. Essa frase, sempre que você fala sobre isso que você falou pros nossos jovens, aliás, te agradeço muito, você não sabe como aquela noite impactou a vida dos jovens. E você não sabe como aquela noite... E olha, que eu conheço pessoas que te conhecem, grandes empresários da televisão, que falaram pra mim o seguinte, peraí, o Danilo foi? Se ele foi, é que ele quis ir de verdade, porque ele não vai. Não vou em lugar nenhum. Eu não vou em lugar nenhum. Eu não vou em lugar nenhum. Você fica em casa? Eu fico em casa. Exato. Você não me vê, viu? Você não me vê em revista Caras. Você não me vê em festa. Eu, ano passado, fiz uma festa pra mim, que tive o prazer de se aparecer lá. Mas assim... Pra te abençoar. Sim, sim. E agradeço, mas é raro eu fazer aquilo. Em 40 anos de vida, a primeira vez que eu fiz uma festa pra mim foi aquela. Porque eu fiz 40 anos, mas eu não faço. Eu gosto de ficar em casa. Eu sou de caseiro, eu sou de boa. Você é de casa, você é de casa. Então, o Pelégio falou pra mim, puxa, o Danilo foi? Então, ele quis ir de verdade. Olha, Rabino, se sinta prestigiado, ele gosta mesmo de você. Ele sabe que eu não vou em lugar nenhum. Será que ele tá aí? Talvez ele tá aí escutando a gente. Porque eu não vi quem entrou, quem saiu. Mas, Danilo, presta atenção. Eu te agradeço muito por aquela noite. Porque os jovens se inspiraram. Muitos jovens falaram, uau! Esse é o Danilo Gentili de verdade. E você falou uma coisa que eu fiquei emocionado. Você falou, olha, se eu tivesse a idade de vocês, e um Rabino desse, e um espaço igual a esse, eu seria outra pessoa hoje. Sem dúvida. Então, você não sabe como isso fez a diferença pros jovens se engajarem mais nos nossos centros. Pra novos jovens abraçarem as nossas causas. Então, isso aí, olha... É legal. Eu tenho uma dívida de grafititão eterna com você. Você sabe? Não tem dívida nenhuma. Não tem dívida nenhuma. Você sabe disso. Você sabe disso. Mas, olha só. Presta atenção. Vamos seguir, porque a gente pode ficar conversando aqui, mas o Instagram, ele é livre no futuro horário. É, isso aí. Então, presta atenção. As pessoas... É o que eu falei. As pessoas olham o teu sucesso. As pessoas olham o grande Danilo, o apresentador, o líder de audiência, o cartunista, o humorista, o stand-upista. Só que elas não sabem quantas dificuldades você passou pra chegar até onde você chegou. Quanta superação, quanta resiliência foram necessárias. Então, tem muitas pessoas que estamos assistindo agora que estão começando. Em qualquer área, seja ela do humor, seja ela rabínica, seja ela da comunicação, qualquer área, você que está nos escutando. Agora, eu queria que o Danilo Gentili desse um conselho pra essa pessoa que está sentindo dificuldade no começo, porque pra você não foi fácil. Pra ninguém é fácil. Essa dificuldade, esses teses e desafios são necessários. Qual é o conselho que você dá? Qual a mensagem que você dá pra quem está começando? Se a gente está falando de carreira e de trabalho, primeiro, nunca é fácil. Exato. Segundo, eu não tenho a fórmula do sucesso. Eu tenho a minha experiência. E isso eu posso compartilhar. Eu sou um cara que, como você bem disse aí, não vou em lugar nenhum. Eu sou um cara que, se depender de politicagem, se depender de relacionamento social, se depender de traquejo no meio, eu jamais teria uma carreira. Porque eu não tenho habilidade de politicagem social, eu não tenho habilidade de fazer média com ninguém, e tenho preguiça disso. Então, o pessoal às vezes fala assim, tem que ir naquela festa que você vai conhecer tal diretor. Falam muito isso. Falam muito isso. Não, mas você tem que ir lá na festa lá. Você tem que ir lá na... Por que você não vai lá no Leblon fumar maconha com os caras da Globo para ver? Não, eu não vou. Não vou. Não gosto. Então, assim, a única coisa que eu fiz foi trabalhar. Porque eu já vi muitos colegas meus que chegaram em algum lugar fazendo politicagem, fazendo média, fazendo contato social, e a carreira do cara dura enquanto ele está puxando o saco ou lambendo alguém. Pagando pedágio, né? Pagando pedágio, puxando o saco. Então, o que eu faço é trabalhar. Então, assim, eu sempre sento e penso, qual é a melhor maneira de eu fazer isso? Olha, o talk show, o stand-up. Quando eu comecei a fazer stand-up, não tinha, mas eu queria fazer. Então, eu sentei e tentei descobrir a melhor maneira de eu fazer. E aí, eu entendi que se eu fizesse direito, as pessoas iam rir. E se as pessoas rissem, elas iam querer mais. E aí, eu criei uma carreira independente no stand-up. Eu não preciso de ninguém. Então, seus passos foram planejados. Olha, eu não diria... Quando você decidiu o que você queria, você traçou a meta, e você foi step by step. Então, você planejou. É importante as pessoas escutarem. É, o equilíbrio. Eu faço um equilíbrio, porque eu também entendo... Eu me guio muito pelo que eu entendo ser a palavra de Deus. E uma das coisas que o provérbio diz é que o homem faz planos. Isso. Mas a resposta final vem da boca de Deus. Exatamente. Muitos são os pensamentos no coração dos seres humanos. Mas a vontade de Deus prevalecerá. Então, eu não faço... Eu não traço um plano. Eu não sou o maníaco do plano, porque... Eu sei que eu vou me frustrar. A minha mente é muito pequena. Quando você traça um plano, você idealiza o mundo perfeito para você. Isso. Exato. E quem disse que você sabe o que é perfeito? E quem disse que isso é o melhor para você e o melhor para as pessoas? Então, o que eu faço é fazer o melhor que eu posso, conforme as minhas forças e conforme as oportunidades que aparecem. Ótimo. Isso me abre novas oportunidades. Isso me faz subir outro degrau. E quando eu estou no próximo degrau, novamente eu faço o melhor que eu posso. Sempre ciente, sempre ciente que a resposta final vem de Deus. Então, eu trabalho com o que eu tenho na mão hoje como se Deus não existisse. Mas eu sou consciente o tempo todo que é Ele que permite que faz as coisas. Então, eu trabalho com o melhor que eu posso, como se tudo dependesse de mim, mas eu sei que não depende. Eu sei que tudo depende de Deus. Então, eu nunca tracei um plano, vou fazer stand-up e depois vou escrever um programa de TV e depois... Não. Eu estava em Santo André. O que eu tinha era um caneta e um papel. E eu escrevi o melhor que eu podia, porque eu só tinha aquilo. Depois, o que eu tinha era um ônibus e um trem para chegar em São Paulo para tentar fazer show. E naquela etapa eu fiz o melhor que eu podia. E depois foi acontecendo. E eu estava na Band. E depois o que eu fiz, com aquela porta que me abriu, foi criar um talk show, um projeto e apresentar. E ficar três meses tentando convencer. Fazendo o melhor que eu podia. Não, três... Desculpa. Fiquei três anos. Eu criei o Agora é Tarde em 2009, 2010. Só em 2011 foram deixar eu fazer um piloto. Você esperou três anos pela oportunidade da emissora para você montar o teu projeto de talk show? Três anos você esperou? Mais que isso. Eu engoli sapo três anos. Porque o que aconteceu? Eu fui parar... Me viram fazendo stand-up em 2008. E me chamaram para o teste no CQC. E eu fui. E no teste eu fiz isso que eu falei. Eu fui sem muita expectativa. Mas eu fiz o melhor que eu podia. E o meu teste... O que eu criei para o meu teste acabou virando um quadro do programa que era o Repórter Inexperiente. E o meu teste foi para o ar. E eu consegui um contrato temporário no CQC. De todos os repórteres, eu era o único que não era contrato fixo. Eu era o único que tinha um contrato temporário. Porque só me contrataram para fazer o quadrinho que eu criei, que era o Repórter Inexperiente. Terminando o quadro, eu estava na rua. Mas eu fiz o melhor que eu podia. Então, me efetivaram como repórter. E me mandaram para Brasília. E eu fiz o melhor que eu podia em Brasília. E eu comecei a ser destaque no programa. Sim. E nenhum momento eu olhava para o lado. Nenhum momento eu estava preocupado se o Cortez, ou o Andreoli, ou o Oscar Filho... Que só sobressaiam mais do que você. Jamais. Pelo contrário. Eles sabem disso. Sempre que eles pediam e eu podia ajudar, eu ajudava. Jamais tratei meus colegas como competidores. Nunca. Mas já tive colega que me tratou como competidor. Que já tentou puxar meu tapete. E eu não fiz nada. Mas essas pessoas hoje estão fora do jogo. E eu continuei. Então, precioso esse seu conselho. Para as pessoas que estão começando, escutar isso é valioso demais. Focar no agora. Não ficar antecipando a ansiedade futura e não ficar presa no passado. Dá o seu melhor naquilo que você está fazendo naquele momento. Igual o Danilo fez. Quando tinha só um papel e uma caneta na mão. Quando era um quadro teste. Quando era um contrato temporário. Quando era um quadro em Brasília. E você foi step by step. Sem que se comparar com os outros. Dando o melhor de si. E sabendo que o resultado não depende de você. E sempre agradecendo. Porque cada degrau que eu subia. Eu me lembrava de onde eu vinha. Eu falava, olha só. Consegui um contrato temporário. Em nenhum momento eu falava assim. Nossa, eu tenho um contrato temporário. E o Oscar, o Andreoli, o Rafinha. São apresentadores. É, e o Marco Luque é apresentador. Nossa. Que horrível. Não. Eu falava assim. Caramba. Eu estava em Santo André. Num quarto e sala. E hoje eu tenho um contrato temporário. Obrigado, Deus. Ao invés de falar. Olha, eu tenho um contrato temporário. E eles têm lá o efetivo. Ah. Isso não pode ficar assim. Jamais. E quando eu era efetivado. Eu lembrava de onde eu venho. Olha de onde eu venho. E tem um contrato efetivo. Meu Deus. Então, aí eu estava no CQC. Em 2008. Em 2009 acabou o meu contrato. E eu acabei sendo o destaque do programa. Primeiro pelo repórter inexperiente. Depois pelo que eu fazia em Brasília. E aí eu peguei e falei. Olha, eu só renovo o contrato de repórter. Se vocês deixarem eu fazer um piloto de talk show. Porque eu tenho uma visão. Eu gostaria. Então, você aproveitou aquela oportunidade. Você teve o atrevimento. A ousadia. De enxergar aquele momento como a grande chance da sua vida. E aí eles falaram para mim o quê? Não, mas você não vai dar certo com o talk show. Por quê? Talk show é o Jô Soares. Você está na band. Você é do CQC. Você vai entrevistar os outros. Os outros saem correndo. Ninguém quer dar entrevista para você. Você é jovem. Você é ignorante. Você não é igual o Jô Soares, que é um intelectual. A Globo tem artista. A band não tem. Não vai dar certo. Eu falei. Tudo bem. Mas eu estou pedindo para fazer um piloto. Eu não estou pedindo para vocês me darem um programa. Eu estou dizendo o seguinte. Uma chance. Eu quero mostrar. Eu vou fazer um piloto. Vocês vão entender o que eu faço por talk show. E eu já sabia o que eu queria fazer. Eu ia fazer um anti-Jô Soares. Se o Jô Soares é intelectual, eu sou xarope. Se o elenco respeita o Jô Soares, ninguém me respeita. Se o Jô Soares entrevista ator da Globo, eu entrevisto subcelebridade. E eu sabia que da distorção eu ia tirar o humor e ia fazer uma coisa diferente. Se ele é o Zig, você vai ser o Zag. Exatamente. Exatamente. Eu ia ser uma alternativa. Eu tinha visão. Eu não fui imitar ninguém. Eu fui fazer um anti-talk show do que o brasileiro entende que é. E aí convenci, em 2009, porque eles queriam muito que eu ficasse no CQC, convenci que eu poderia fazer um talk show. Assinei o contrato. O contrato dizia o seguinte, ia ter Copa em 2010. E o contrato falava assim, você vai trabalhar em 2009 no CQC e em 2010, durante a Copa, nós vamos fazer o seu piloto e aproveitar a audiência da Copa para ver se as pessoas gostam do seu piloto. Eu falei, legal. O que aconteceu? Chegou 2009 e não deixaram gravar o piloto. Chegou em 2010 e não deixaram gravar o piloto. Desonraram o contrato que tinham comigo e puseram o Marco Luke no lugar com aquele tal de formigueiro, que foi um programa que tentaram fazer lá que não deu certo. Em nenhum momento eu esbravejei. Nada. Eu só falei, bom, na hora certa acontece. Eu tenho uma visão e eu vou continuar trabalhando nela. E aí deu errado o formigueiro. Chegou 2011, tentaram colocar outros programas no ar, deu errado. Só tinha um programa que não tentaram, o meu. Depois de dois anos com eles desonrando o contrato, que eu já poderia ter ido atrás de pedir multa, porque eles quebraram o contrato comigo, que prometia que eu ia ter o piloto em 2010. Aí falaram, tá, vai lá o Danilo e grava o piloto dele, vai. Mas foram deixar eu gravar só para honrar o contrato. Aí eu gravei. Puseram no ar. Sem acreditar em nada. Eles não acreditando. Eles acreditaram totalmente. Eles não acreditando. Eu fiz o que a Band, na época, dava 0.4 naquele horário. O programa foi para o ar, deu 4.0. De 0.4 deu 4.0. O ineditismo daquilo, né? Aquele formato que você criou. E aí uma coisa dessa na Band começou a dar audiência, começou a chamar atenção. A gente foi trabalhando, foi crescendo. Foi para uma emissora maior e estamos aí. Mas em todas as etapas da minha vida... Que conselho precioso. Que conselho precioso. Todas as etapas da minha vida, tudo que eu ouvi das pessoas em volta era, desiste que não dá para fazer. Quando eu estava em Santo André e eu falava, vou lá fazer stand-up, muitas pessoas e amigos falavam, o que é isso? É comédia. Ah não, mas isso no Brasil não existe. Você vai à toa, porque isso não vai dar. Isso não dá. Tá bom, mas você não está entendendo. Eu não estou atrás do sucesso. Eu estou atrás de fazer o que eu gosto. Se eu for lá num bar fazer, eu estou feliz. Fui. Foi dando certo. Chamaram para a TV. Ah, mas nem vai fazer que você não é ator. Você não é da TV. Não vai dar certo. Escrevi o talk show. A emissora falava, mas não vai dar certo. Não faz. Aí falava, ó, o SBT está chamando. O pessoal falava, não vai que não vai dar certo. Uma coisa é a band, outra coisa é o SBT. Então, é sempre assim. Uau. Uau. Danilo, presta muita atenção. Porque eu pedi um conselho para os jovens que estão participando, para as pessoas que estão começando. E esse conselho é você um exemplo. Porque, olha só o que você falou. Você falou uma coisa muito preciosa. Você falou que a pessoa tem que acreditar no que ela está fazendo, sem dar ouvido ao que os outros vão falar, sem se comparar com nada e com ninguém, focando naquilo que ela ama fazer. E olha só que interessante. Tem uma frase muito famosa, uma frase que diz o seguinte, você não vai conseguir é a frase mais motivadora que existe. E você escutou ela várias vezes. Até hoje. Várias vezes. Até hoje. Até hoje. Você é a maior audiência da emissora. Até hoje. A audiência do SBT. Até hoje. Até hoje a gente escuta. Até hoje. Eu escrevi uma série lá de terror com comédia, ouvi de um monte de gente, mas isso aí não dá. Não dá para fazer. Está feita. Foi bem. Escrevi um filme de terror com comédia. Ah, isso aí não dá. Isso aí não dá. Ganhou o prêmio lá fora. Está indo bem. Então... Eu costumo falar que os caminhos que as outras pessoas querem que você evite, é lá que você tem que investir as suas energias. É lá que está concentrada a sua missão. E é aquilo que eu falei, que a vida está te levando. Essas inspirações, essas intuições. Agora, você falou uma coisa interessante lá no começo do conselho, que eu estava aqui, segurei isso, esperei você terminar de aconselhar brilhantemente. Eu quero te perguntar. Você falou que nunca se comparou e que nunca se envolveu nessa ciumeira que existia, que você falou que existia dentro dos quadros, dentro do programa. Olha essa pergunta que eu vou te fazer. Eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta. Mas eu quero que as pessoas escutem isso da sua boca. Olha só. Você já teve que abrir mão de algum dos seus valores para atingir os seus objetivos? Não. Jamais. Jamais. Nunca. Por isso que você tem sucesso. Por isso que você chegou até onde você chegou. Porque as pessoas percebem isso. Eu acho que o teu programa, ele é o programa de talk show, é o teu sonho que você criou, aquele diferencial. As outras emissoras, quando você criou, criaram também. As outras emissoras também criaram no mesmo horário que você, também promoveram com outros artistas. E eles não estão no ar hoje. E você está no ar hoje, lidera a audiência da casa. E na tua visão, qual que é o seu diferencial? Por que o teu está há 11 anos no ar e os outros, que as pessoas eram bem intencionadas, eram artistas competentes, não estão mais no ar? Na sua visão, qual que é o teu grande diferencial que te faz estar no ar até hoje, liderando a audiência da casa? É difícil dizer. Porque tem um diferencial. Tem um diferencial. O teu prevaleceu. O teu sobreviveu. Eu creio que eu faço, eu penso como espectador. Eu não penso como apresentador. Nada do que eu faço, eu penso como apresentador. Eu quis fazer um talk show lá atrás, porque como espectador, eu gosto do formato e eu não vi esse formato, eu tinha o Jô Soares, mas na minha visão, naquela fase, ele estava mais um programa de entrevista do que um talk show, porque o talk show tem entrevista, mas tem um show também. Sim. E como espectador, eu senti a falta disso. E eu fui fazer. Eu fui fazer stand-up, porque como espectador, eu gostava. E não tinha muita gente fazendo aqui. Praticamente, eu não tinha ninguém quando eu comecei. A cena ainda era extremamente marginal. Não tinha ninguém. Então, hoje, o que eu faço é pensar como espectador. Mais uma vez... O que você gostaria de assistir e você produz e realiza. Você se coloca no lugar da população. Essa é a tua estratégia. E não é porque eu me coloco, é porque eu sou a população. Eu sou aquela pessoa que veio de Santo André. Eu lembro do que eu dava risada. Eu sei do que meus amigos dão risada. O primeiro crivo para a gente levar uma coisa para o programa é se a gente fala e todo mundo riu. E todo mundo está confortável e vai curtir fazer essa ideia. Porque quando a gente faz, a gente se diverte. E quem está em casa também se diverte. A gente percebe isso. A gente percebe a união que vocês têm, a amizade que existe, o clima agradável. Quando eu fui, fui tratado com muito carinho. Perguntaram se eu podia isso, se eu não podia aquilo. Você entrou no camarim? E você vai até o camarim dos entrevistados e vai lá e cumprimenta. E você deixa as pessoas confortáveis. E o que sai do coração entra nos corações. Então o seu diferencial é se enxergar como espectador. Mas agora eu vou dar uma pincelada aqui. O rei Salomão, ele fala, o que sai de um coração entra no outro coração. Então dá para sentir isso. Dá para sentir essa energia e esse amor que vocês têm pela causa. Que é nobre, igual a gente falou no começo da conversa. Sim. E, por exemplo, eu entrevisto as pessoas que eu quero. Então é uma outra coisa. Que sempre falaram, não tem muito ator para entrevistar. Mas quem disse que eu quero entrevistar ator da Globo? Eu quero entrevistar todo mundo. Quando vocês foram lá... Isso é muito importante. Você criou, não só através do programa, você dá oportunidade para as pessoas. O teu programa abraça todas as culturas. O teu programa entrou para a história da televisão aberta homenageando a comunidade judaica. Fazendo um programa inteiro na TV aberta. Algo que nunca foi feito. Você homenageou a cultura judaica ao vivo, em horário nobre. Você sabe que isso é histórico, Danilo. E eu jamais faria isso para fazer média. Vocês sabem, um dos motivos que eu levei vocês lá é porque eu gosto. E as perguntas que eu fazia para você sobre o Ano Novo Judaico, são perguntas que eu realmente quero fazer. Eu senti, na hora você sabia até do Maná. Eu vi na hora. O Danilo é de origem judaica, será? Eu gosto muito da história. Do diássico. É, eu adoro. E tinha coisas que eu não sabia. A cabeça do peixe, você me explicou. Outras eu sabia de ler. Mas outras eu não sabia. E a curiosidade era autêntica. Eu realmente queria que tudo aquilo que aconteceu no meu programa, o dia que você foi, acontecesse. Então... Você planejou com a gente. Foi muito legal. Exatamente. Foi muito legal. Você arquitetou aquilo. Foi muito bacana. Exatamente. Foi muito lindo. Parabéns. Então, você jamais abre mão. E é por isso que você tem sucesso. É aquilo que você falou. As pessoas esquecem que existe um ser superior. As pessoas esquecem que o resultado final não está nas nossas mãos. E acham que fazendo média aqui, fazendo média ali, pagando um pedágio para agradar todo mundo, perdendo a personalidade, perdendo a identidade, sabe? Dá para sentir essa falsidade. Essas pessoas não prosperam. O resultado é as audiências e as grades estão aí para comprovar o que você falou. Danilo, é incrível. Você nunca se comparou. Isso é muito forte. Porque esse é o segredo para a felicidade. Tem uma frase judaica. Quem é o rico? Qual a definição de riqueza pelo judaísmo? Não é quanto dinheiro você tem na conta bancária. A definição judaica para a riqueza é aquele que samer berrelkou. É aquele que é feliz com o que ele tem. Aquele que está feliz com a parte dele. É aquele que não olha para o lado, não se compara. Se você se comparar com os outros, você nunca vai ser feliz. E você é um rapaz feliz. Você quer trazer felicidade para os outros. Você dá oportunidade para os outros no seu programa. Você criou um bar de comédia só para revelar a artista. Sem dúvida. Você criou comedians só para dar oportunidade para outros Danilos. Não é verdade? Para outras figuras. Sem dúvida. Quando eu comecei o stand-up, no stand-up, eu encontrei comediantes que foram extremamente... Que me abraçaram. Oscar Filho, Diogo Portugal, Marcela Leal, Márcio Ribeiro, Robson Nunes, Luiz França. Foram comediantes que, quando eu cheguei na cena, me abraçaram. E eu era um menino que saiu lá de Santo André. Não era ator, não sou de teatro. Eu só escrevia meus textos. E quando essas pessoas me receberam no palco e foram legais comigo, minha vida mudou. Em compensação, eu encontrei outros comediantes que, quando viram que eu estava começando, começou a querer puxar o tapete, começou a querer impedir minha entrada. Puxar o tapete. É, começou a querer impedir minha entrada e isso. Então, assim, eu quis ser, na vida dos outros que estão começando, o que o Diogo Portugal, a Marcela, o Oscar Filho, o Robson, foi para mim. Porque eles me ajudaram a mudar a minha vida. Então, a primeira noite de comédia que eu criei, o Comédia Ao Vivo, eu criei para abrir espaço para todo comediante que quisesse apresentar. E ali surgiu, basicamente, a segunda geração de stand-up. Começou a surgir o Rogério Morgado, o Fábio Rabino. Foi lá que eles se apresentaram? Foi lá na noite que eu criei, no Comédia Ao Vivo. Que ali, sim, era aberto para qualquer um que quisesse fazer open mic. Aí o Vitor Torelli surgiu lá. Foi isso. Eles surgiram lá, no Comédia Ao Vivo, porque era a noite que ninguém proibia comediante novo de aparecer. E de lá as coisas começaram a acontecer. Hoje eu tenho um programa e qualquer comediante que fala que quer ir lá, eu levo para divulgar. Muitos foram, se divulgaram muitas vezes. E depois, por causa de fofoca e de política, me demoniza pelas costas. Outros foram... Hipocrisia, hipocrisia. É, outros foram e reconhecem que foi um espaço legal que foi aberto para eles e isso ajuda na carreira. Então, a verdade, aí a gente volta lá no que eu disse lá no início do meu pai. É fazer as coisas sem esperar nada em troca. Nada em troca. Eu já recebi um monte de comediante no meu programa. Já teve um monte de comediante que eu coloquei em palco de show, que não conseguia espaço, eu coloquei eles em palco de show. Um monte de comediante que eu que fui o primeiro que levou para a TV, divulguei nas minhas redes, nos meus programas, o cara não era nada, dei emprego, sai falando mal por causa de fofoca e narrativa política, sai demonizando. Dominação, manipulação e falta de valores. É o cara que me conhece pessoalmente, mas aprendeu depois de 5, 10 anos que eu sou... essas coisas que acabam com ista, machista, sei lá, racista, todas essas coisas. Imagina, teu avô fugiu da Itália para não ser social fascista. Mas, enfim, você sabe como é. Se a pessoa não reza a cartilha politicamente correta, vão falar que ela é um monstro. Então, eu tive um monte de comediante que eu ajudei, que eu jamais... O que é uma grande hipocrisia, né, irmão? Porque as pessoas ligam lá no SBT para o Silvio te mandar embora. Quer dizer, isso é liberdade de expressão? Quer dizer, você não pode falar, mas é muita hipocrisia. Mas, enfim, eu já tive comediante que eu ajudei falando mal pelas costas e comediante que eu ajudei... E você amadureceu. Muito. E comediante que eu ajudei que é meu amigo. Você não se incomoda mais com isso. Isso doía no começo, mas você amadureceu, eu tenho certeza. Você olha para isso e dá risada. Fala, puxa, falta valores. Falta valores. Falou, ah, fazer o quê? Mas muitos que eu ajudei são meus amigos hoje. Isso vale mais que tudo. Exato. Um amigo verdadeiro é muito importante. Exato. E a gente tem poucos na vida. Você sabe disso. Exatamente. Danilo, meu irmão. Danilo, olha, eu estou emocionado. Porque essa live vai entrar para a história. Essa live aqui as pessoas vão poder rever quantas vezes elas quiserem. Vai estar no IGTV. Os melhores momentos vão estar no YouTube. E as pessoas estão podendo te conhecer de verdade. Eu sempre conheci, mas eu queria que as pessoas soubessem quem você é. Os seus conselhos preciosos. Você é uma inspiração. Você é um exemplo. Você é um caráter. Você é um menino bom. Você tem coração bom. Eu podia falar várias vezes aqui, enquanto você falava, Rabino Danilo. Porque você falava da fé, de ser grato, passagens das escrituras. Você tem Deus no coração. Por isso que eu agradeço a ele pela sua amizade. Mas, ó, verdade você já dita. O que não me falta é falha e pecado também, viu? Isso já é uma grandeza. Essa sumidade já é uma grandeza. Estou longe. Estou longe de ser o que eu gostaria de ser. Vivo cometendo um monte de falha com pessoas que eu não queria, comigo mesmo. Mas Moisés foi o homem mais humilde da face da Terra. Está escrito que o Moxé, Moxé Rabino, nosso mestre Moisés, foi o homem mais humilde. A Torá escreveu isso, registrou isso. E eu fico me perguntando, mas ele não sabia que ele era o líder? Ele não sabia que ele tirou o povo do Egito? Ele abriu o mar? Ele trouxe as 10 pragas? Ele nos trouxe os 10 mandamentos? Ele não sabia da sua grandeza? Óbvio que sabia, mas ele não se vangloriava por isso. Ele reconhecia que isso é um presente de Deus. Então, ele não é nada. É essa que é a grandeza. A humildade. Quem é humilde de verdade, a honra persegue essa pessoa. Quem persegue a honra, a honra foge dessa pessoa. Danilo, eu estou triste que a gente está chegando no final, mas é muito importante o que você falou da felicidade, de não se comparar. Você vê que, para mim, o conceito de felicidade, o conceito de sucesso é ser feliz. E você é um homem bem-sucedido. Porque você é feliz olhando o que você conquistou, não se comparando. Se ter êxito e concretizar metas fosse a definição de sucesso, de alegria, de felicidade, o Robin Williams não ia se suicidar. Pois é. O Robin Williams, que sempre quis ser comediante, sempre quis ser ator, ele conseguiu ser comediante, não levavam ele a sério. Então foi ator mais de filmes de dramaturgia. Ah, eu quero fazer... Fez cinema. Fez tudo o que quis. Fez tudo o que quis. O cachê dele para um filme era 20 milhões de dólares. Um mês de trabalho, não sei, dois meses de trabalho, 20 milhões de dólares. Esse homem concretizou todas as metas que ele traçou. Se suicidou. O que faltava para ele? São esses valores. Eu quero que as pessoas parem e pensem nessa quarentena, nesse período de introspecção, que agora a gente vai retomar com todas as energias. Agora a gente vai começar a retomada. Eu quero que as pessoas se conscientizem quais são os seus valores. O que eu conversei com o Danilo Gentili aqui são valores que você tem que abraçar. São valores que você tem que perseguir. Se espelhe nesse rapaz, se espelhe nesse artista, porque a definição de artista é compartilhar com o próximo a melhor versão de si mesmo. E você faz isso brilhantemente. Muito obrigado. Quero que você dê a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Mas deixa um minutinho para mim. A gente tem só mais dois minutos. Claro. Deixa um minutinho para mim, porque eu quero te abençoar. E abençoar a dona Guiomar. Olha, quero só agradecer a conversa aí, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo aí. Precisou, me chama. Sempre. Olha, enquanto um Sonnenreich estiver vivo, o nome Gentili não será esquecido. Amém. Eu tenho uma dívida de gratidão com você. E você vai prosperar cada vez mais. Eu desejo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que você tenha muita saúde, que é a maior de todas as riquezas. Você e a sua mãe, que você possa ter prosperidade verdadeira, que você possa colher os frutos do seu esforço, porque quem planta com suor colhe os frutos com alegria. Você ainda vai dar muitas alegrias para o povo brasileiro, para a sua mãe querida, a dona Guiomar, que merece tudo isso que ela está vivendo. Deus é bom e Deus confia em você. Você tem uma missão nobre. Uma vez eu te falei no ar, no programa, que o profeta Elias, uma vez se revelou para uma pessoa na rua, ele falou, o profeta Elias, vou fazer uma pergunta. Quem vai ter mundo vindouro? E aí ele falou, vem cá, vou te mostrar. Mostrou lá um homem humilde, que ninguém dava nada para ele. E aí ele falou, esse aí vai ter um mundo vindouro? O que ele faz? Ele não era rabino, não era um homem famoso, não era uma pessoa sábia, não era um erudito. O que ele faz? Ele é um palhaço de rua. Ele alegra as pessoas. Ele traz vida para as pessoas. Ele traz conforto para as almas. Então você faz isso com maestria. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Que espero que em breve estaremos ao vivo e em cores. É isso aí. Comemorando e plantando juntos, sempre juntos, causas nobres. Muito obrigado. Em breve você vai estar lá no The Noite também. Fica com Deus. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Deus te abençoe. Amém. E aí Vamos lá.